A atualização da Fonte dos Desejos e também do novo herói Anubis está chegando em breve ao Brasil. Portanto, você precisa saber tudo sobre a nova Fonte de Treve. Assista esse vídeo! Salve, salve, galerinha! Clash Maníaca, aqui é o Rodolfo Clash e para mais um vídeo não se esqueça de dar aquele like maroto aí embaixo, se inscrever nas nossas redes sociais e vamos falar sobre a atualização sobre a Fonte de Treve. É isso aí, eu resolvi dar um pulo lá na fonte, não é a Fonte dos Desejos? A Fonte de Treve que está chegando aqui no Castle Clash? Então, eu resolvi fazer meu desejo e jogar uma boedinha, afinal eu também tenho direito, não é verdade? Então vamos ao que interessa, ali embaixo tem um símbolo azul do lado do livro e ele tem uma bolinha vermelha. O símbolo azul é o símbolo da Fonte de Treve, a Fonte dos Desejos e a bolinha vermelha significa que tem desejo disponível. Canto superior esquerdo, 3 de 3, significa que eu tenho um desejo a ser feito. Eu devo escolher um destes 3 itens, o item que eu desejo, certo? Vocês viram que ficou bem igual ao desenho original que botaram na divulgação. Eu posso escolher 50 cacos ou 10 cacos ou esse pack de presente comum que se não me falha a memória vem em 10 livros de mil de experiência. Obviamente eu escolhi 50 cacos. Esse foi o meu desejo, eu não recebi. Por quê? Porque eu fiz o desejo, mas não é para receber ainda. Estou vendo se eu posso fazer o segundo desejo. Não, eu não posso. Notem que eu fiz o primeiro e agora estaria ali para fazer o segundo e depois o terceiro. Só que o segundo desejo custa uma moeda. Essa moeda diferente parece uma moeda de prata, certo? O terceiro desejo também custa uma moeda de prata. Você não tem, então você não pode fazer. O primeiro desejo não é que você tenha uma moeda. O primeiro desejo não custa nenhuma moeda. O desejo que eu fiz está guardado dentro do baú e em 21 horas e 49 minutos eu vou ganhar o que eu escolhi, certo? Desejei e está ali. Esses itens que parecem para escolher ali embaixo, eles são aleatórios de uma grande lista que a IGG configurou. Então, cada vez que você entrar aí, a lista vai ser diferente. Cada vez que entrar, não agora. Cada vez que for um novo desejo, a lista vai ser diferente. E você, se for perguntar aos seus amigos, cada amigo vai ter coisas diferentes aparecendo aí. Depende da tua sorte. Mas para mostrar a diferenciação dos desejos a cada vez, eu resolvi pegar algumas outras minhas contas. E vocês estão vendo aí a essência de 600 de experiência, um cartão de HBM e a outra opção ali dos cacos. Nesse caso, eu preferi o cartão de HBM. Está ali o cartão de HBM guardado no baú e o mesmo padrão do outro. Em 21 horas e 36 minutos eu vou poder coletar ele. Se os prêmios vão mudando de tempos em tempos, como você pode ver a cada desejo e a cada pessoa, os prêmios vão mudando. Vale saber algumas coisas. Inicialmente, eu tinha dito que isso seria uma atividade da guilda que ficaria em torno, quem sabe, do baú lá no território da guilda. Não. Isso ficou realmente por fora, como vocês viram. E isso é uma coisa boa, porque você não precisa estar numa guilda para poder usar a fonte dos desejos. Todos os dias você pode realizar um desejo que não custa moeda nenhuma. O segundo e o terceiro desejo você só pode realizar se você tiver uma moeda de prata para cada desejo. O segundo e uma para o terceiro. Só que essas moedas de prata não estão disponíveis ainda. Eu acredito que sejam feitos eventos. Da mesma forma que existem eventos que a gente ganha premiações, a gente poderia ganhar tais moedas. Da mesma forma, elas também provavelmente serão usadas como outros benefícios extras. Para quem comprar X de gemas, vai ganhar, sei lá, cartão de refrescar talento, não sei o que, e as gemas, e não sei quantas moedas. Eu acredito que seja meio por aí. Vocês veem que, de novo, eu estou aí, em uma outra conta, fazendo o primeiro desejo, e apareceram dois. Vocês viram dois. Isso. Não é você que está tendo um derrame, não. Você viu dois mesmo. Está ali, dentro do baú. Acontece o seguinte. Às vezes, quando você der muita sorte, o item que você desejou vai dobrado para dentro do baú. Você desejou um item, mas ele vai dobrado para dentro do baú. Qualquer coisa pode ir dobrado para dentro do baú. Você está vendo mais alguns itens aí, enquanto eu termino de explicar esta parte. Ali em cima, acima da anja, você consegue ver dois dias e vinte e um. Por quê? Isso significa que este é um evento que dura três dias, certo? E a cada um dia, você pode fazer um desejo. Então, durante os três dias, você fará três desejos. Querendo mais, você vai fazer com as moedas, como eu expliquei, mas gratuito. Para jogador free, você vai fazer três desejos em três dias. E cada desejo que você fizer, você tem que esperar o tempo. Olha lá, de novo dobrado. Você vê que não é tão difícil assim. Eu acredito que itens mais simples sejam mais fáceis de dobrar. Mas não sei qual percentual. Então, você vai esperar. Quando acabar esse evento, depois dos três dias, Ou pode começar de novo um evento igual, Ou pode ter algum tempo de refresh entre a nova vinda da anjo, Como seria com o boss mundial. Mas eu não tenho essa informação ainda. Inclusive, essa contagem do três no canto superior esquerdo, Muito provavelmente, é referente aos três desejos que você vai fazer justamente nos três dias. Se você tiver moedas especiais para fazer desejos extras, Nem entraria nessa contagem dos três desejos gratuitos, não é verdade? Agora, você está perguntando, mas é só esse tipo de item mais simples que vai vir? Não. Eu consegui uma imagem referente a uma pessoa um pouco mais sortuda que eu, Que conseguiu este cartão de herói lendário. Então, aí você já vê que existem coisas um pouco mais raras, Porém possíveis, que podem aparecer na fonte de Treve. Em breve, eu pretendo trazer também um review rápido sobre o novo herói. Só que eu roletei aproximadamente 100 mil gemas, E um amigo meu roletou 50 mil gemas, E não conseguimos o novo herói no server Taiwan. Se você conseguiu e tem como fazer um empréstimo da conta do server Taiwan, Para que eu possa fazer um review para o canal, Eu te agradeço imensamente. É só entrar em contato lá pelo grupo do WhatsApp, Comigo ou diretamente pelo Facebook. Você vê os meus contatos aí em cima no banner do canal, E fala diretamente comigo. Não confie em outras pessoas que possam vir a procurar você, Pedindo sua conta, dizendo que sou eu, ok? Você que vai me procurar e não eu a você. Cuidado com os enganadores. Se você curtiu essas informações, Se você curtiu esse vídeo, Dá aquele like maroto aí embaixo. Se inscreve no canal, Se você não está inscrito, Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Também com seus amigos, E em toda a sua guilda. Um abraço e até a próxima!